Olá, boa noite. O Prêmio Valor de Inovação destaca hoje em São Paulo as empresas com as melhores práticas de inovação no país em 25 setores da economia em 2023. O prêmio avalia a capacidade de renovação das organizações em quatro grandes blocos planejamento, execução, resultados e reconhecimento. Este ano o prêmio chega a sua décima edição com novidades. Aspectos como sustentabilidade e tecnologias disruptivas foram incluídas na pesquisa. 309 empresas participaram do levantamento feito pelo Valor Econômico e a Strategy End, o que representa uma alta de 10% na adesão de organizações. A pesquisa também identificou um aumento de 15 bilhões de reais feito pelas empresas em 2023 em relação ao ano anterior. E o que pensam os representantes das companhias vencedoras em relação à inovação? Hoje em dia é mais fácil criar uma cultura de inovação do que há 10 anos? O que mudou? Sem dúvida, hoje em dia é muito mais fácil você criar essa cultura porque as pessoas, os funcionários, estão muito mais receptivos a essas mudanças. As tecnologias avançaram muito rapidamente. Então é muito mais fácil ser absorvido dentro de uma organização. Eu acredito que sim. Hoje a gente tem um ecossistema de inovação muito aberto, propício para fazer inovação em todos os setores. Esse ecossistema permite que várias empresas conversem de vários setores entre si. Então acho que essa é a grande mudança. A inovação aberta hoje é muito mais fácil. E você ter a inovação, acesso às empresas, aos empreendedores, esse ecossistema de inovação acho que mudou, que facilitou muito a abertura das empresas para a inovação. Eu acredito que hoje é um pouco mais fácil por uma razão. Culturas são pessoas e hoje existe muito mais gente capacitada para falar sobre inovação, para se integrar com a missão que a inovação tem dentro de uma empresa. Então falar de transformação, de criar produtos novos, hoje é mais fácil do que era há 10 anos atrás. O que não significa que é mais fácil gerar os resultados, mas promover a cultura eu entendo que hoje é mais fácil. Eu acho que hoje tem mais profissionais na área trabalhando com inovação, então é mais fácil achar profissionais. Mas a gente entende que o que mudou é que a empresa toda tem que inovar. Então a Energiza é um grupo de 119 anos, nasceu através de inovação. E a gente acredita que todos os profissionais têm que trabalhar de alguma forma dentro do viés de inovação. E é o que a gente tem feito, incentivando e cada vez mais crescendo esse leque e tem dado bons resultados. E o que a empresa tem feito? A empresa tem feito grandes investimentos com relação à parte de inovação. Muitos produtos que a gente usa dentro de casa são desenvolvidos pela própria empresa. E a gente comercializa também o produto para entender o quanto ele tem aceitação no mercado. E aí com isso a gente tem investido muito em energias renováveis, novas tecnologias, em software, inteligência artificial. Tudo para fazer atender melhor o nosso cliente, abaixar custo, levar energia onde a gente não chegava antes. Então muita coisa está sendo feita nesse setor. Hoje é mais fácil criar uma cultura de inovação na empresa do que há 10 anos? O que mudou? Acho complicado fazer uma comparação se é mais fácil ou mais difícil. Mas certamente tem aspectos culturais muito diferentes entre hoje, 10, 15, 20 anos atrás. Acho que tem algumas características de uma empresa inovadora. Foco em colaboração, em tolerância à falha, em como que você desenvolve pensando nas necessidades do cliente e com o cliente no dia a dia. Que acaba gerando a necessidade de gerar novas competências, como produto, engenharia, dados. Acho que do outro lado a gente tem mais acesso, mais uma comunidade maior de inovação, onde você consegue trocar ideias e figurinhas com outras empresas, outras comunidades. Então acho que por alguns aspectos sim, é mais fácil. Por outros, eu acho que os desafios também são maiores no mundo onde a gente está sempre muito conectado. E o cliente demanda uma experiência cada vez mais digital e esforça com que as empresas investam no tema. E o que você destaca como principais desafios? Eu acho que toda a parte de produto, de fazer com que os sistemas e a experiência da jornada digital do cliente seja cada vez mais intuitiva, mais fácil para o cliente, eu acho que é onde demanda mais atenção. Porque demanda uma nova forma de trabalhar, uma forma de fazer com que o cliente participe do processo produtivo com você. Eu acho que é talvez um dos maiores desafios, mas um dos temas mais recompensadores na jornada. Eu acho que fica cada vez mais fácil. Não posso dizer que foi difícil na nossa empresa, na Indorama, não foi difícil, a gente conseguiu fazer o trabalho. Mas por que fica mais fácil hoje? As gerações que vão se conectando, vão entrando na empresa, elas trazem inovação no DNA. Então assim, a facilidade de aceitação de uma inovação, a criatividade. Então eu acho que o que muda é que a empresa atrai talentos que vêm já com isso dentro do DNA. Então hoje é mais fácil que há 10 anos. E o que a empresa tem feito nesse sentido? Olha, de tudo um pouco. A gente tem um processo de inovação, de governança completo. Completo. Então desde a inovação que é feita focada em produto, até a inovação que leva em consideração inovação aberta, trabalhar com as startups, trabalhar com os ICTs, tem um pipeline de ideias, tem um banco de ideias, e transformando isso em realidade e comunicando. Muitas vezes a gente esquece, a gente tem o processo inteiro de inovação, a gente atua com vários ecossistemas de inovação, mas a gente não comunica. Então a comunicação é extremamente ativa, o que faz com que é um ciclo virtuoso que se estabelece. Com certeza muito mais fácil. O ecossistema de inovação se fortaleceu muito nos últimos 10 anos. A conexão com as startups e as grandes empresas tem favorecido muito os negócios, a inovação em si. Então hoje as áreas estão muito fortes, as áreas de inovação, para principalmente acelerar essas conexões com as startups, ou criação de novas startups nas próprias empresas. Então hoje é muito mais fácil, é muito mais simples inovar, tanto através das startups, quanto do ecossistema todo de inovação. E a sua empresa tem feito o que nesses últimos anos? Desde conexão com as startups, contratação pura e simples, como investimento em startups e aproximação com o ecossistema. Então um ambiente super favorável para inovar cada vez mais. Sem dúvida, acredito que a democratização da informação e da internet ajudou muito. O acesso à nuvem, que hoje é para todos, a inteligência artificial, a conexão com a internet, os celulares, que tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então acho que realmente tem facilitado muito a vida de todas as pessoas para inovarem e realizarem seu potencial pleno. Esse é um orgulho muito grande que a gente vê na Microsoft, essa democratização da informação e da internet hoje em dia. E o que a Microsoft tem trazido aí de inovação na empresa? A inteligência artificial, que é hoje muito usada por todos, a gente está usando muito e trazendo os co-pilots da Microsoft. A nossa nuvem, que a gente tem cada dia trazendo mais e mais inovações com a nossa nuvem. E os treinamentos e capacitação, porque a gente também acredita que as profissões do futuro estão sendo formadas atualmente. Então a gente também quer que a tecnologia esteja acessível para todo mundo. Eu venho de uma indústria que é uma indústria que inovação é um pouco difícil, desde sempre, a indústria da saúde. Por quê? Porque os profissionais de saúde, especialmente médicos, enfermeiros, nós somos formados, principalmente há algumas décadas, num tradicionalismo onde inovar significa realmente, sem qualquer tipo de brincadeira, realmente um parto. Então quando a gente fala de cultura de inovação, a gente se apoia numa cultura que lá no Einstein, ela vê desde a fundação do hospital. Onde a inovação, tanto processual, como de devices, como de tecnologia médica, faz parte do DNA. Então hoje, talvez o que a gente tenha é a possibilidade de inovar de maneiras diferentes. Mas, se a gente olhar para a nossa história, isso vem moldando a cultura através desses quase 70 anos em que a Sociedade Beneficentes Carita Brasileira Albert Einstein foi fundada. Portanto, os desafios são os mesmos. E talvez o que exista hoje é a própria cultura organizacional que permite um ambiente bastante propício para a inovação. E o que o Einstein, na sua opinião, tem feito para buscar uma cultura inovadora, mesmo que não seja no campo que o senhor mesmo citou? Na verdade, a gente se baseia num propósito que para nós é algo que faz parte da nossa essência, que é a entrega de vidas saudáveis a um número cada vez maior de seres humanos, através de uma gota de Einstein. O que é essa gota de Einstein? É usar a tecnologia e a inovação como uma ferramenta para atingir o propósito. Então, o que nós temos feito? Existem barreiras logísticas no país, existe a nossa telemedicina chegando a uma população ribeirinha da região norte, da região centro-oeste. Existe uma oportunidade gigante na Amazônia, por exemplo, em Manaus, para aproveitar aquele ecossistema e inovar, tanto do ponto de vista de biotec, como em capacitar profissionais com modelos de LLM, por exemplo. Isso tem sido feito para diminuir mortalidade materna. O propósito é a melhoria da saúde, é a equidade em saúde. E para nós, inovação tem feito parte do instrumento principal para que a gente chegue lá. Hoje é mais fácil criar uma cultura de inovação na empresa do que há 10 anos? O que mudou? Hoje é mais fácil, definitivamente mais fácil. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente lançou esse desafio de abraçar a inovação, não só para aquilo que é essencial do nosso negócio, mas transformar a inovação numa fonte geradora de novos negócios. Eu acho que a inovação se tornou muito mais evidente, até para as pessoas, com esse fenômeno da digitalização. Então, hoje, todo mundo entende e toca a inovação de alguma forma no dia a dia, em tudo que as pessoas fazem. Então, definitivamente, a conversa que a gente teve há 10 anos atrás, hoje ela seria muito mais fácil. E o que a São Martinho tem feito? Novas tecnologias, inovação? O que você destaca? Eu acho que a gente, assim, como o maior destaque, talvez o que tenha nos colocado nessa posição, foi apostar na digitalização da lavoura, na formação da lavoura de ultra-precisão. Buscar integrar todos os equipamentos que a gente tem com alto grau de complexidade tecnológica, fazendo com que as máquinas comecem a conversar com as máquinas, conversar com os operadores e criar um ambiente onde a eficiência na agricultura, ela chega, tentar fazer com que ela chegue em um patamar nunca antes visto. Então, eu acho que a digitalização, a agricultura 4.0 foi o nosso grande diferencial. Olha, eu acho, especificamente falando pela Eurofarma, a gente está num setor, que é o setor farmacêutico, né? Que é um setor que no Brasil, tradicionalmente, faz cópias de outros medicamentos que estão aí pelo mundo. E dentro da Eurofarma, a gente criou há muitos anos, há 12 anos aproximadamente, uma estratégia que requer que a gente inove no nosso core business, fazendo medicamentos novos, buscando medicamentos com patente, desenvolvendo as nossas próprias moléculas. E isso é completamente diferente do que se fazia há muitos anos atrás dentro da indústria farmacêutica. E acho, inclusive, que é completamente inovador dentro do nosso setor. E quais são os desafios que você vê para a Eurofarma nessa área de inovação? São muitos, né? O mais importante é a consistência da decisão estratégica da empresa, de se manter com este propósito e tendo como ponto central da sua estratégia a inovação, a formação de recurso humano, a persistência e aceitar erros, que não são exatamente erros, são próprios de quem está fazendo inovação nesse setor, e entender que tudo isso é uma construção de longo prazo. Esses são os principais desafios. Na minha opinião, sim, é mais fácil, porque há 10 anos atrás não se tinha a proliferação de debates e do conhecimento tecnológico que se tem hoje. Então, hoje as pessoas estão muito mais abertas para a inovação, muito mais abertas para as discussões de transformação dentro das empresas. Então, eu acho que, essencialmente, isso é o que mudou. É quão abertas as pessoas estão para a inovação. E como a Clara está nesse sentido? Como que a Clara se vê? E quais são os principais desafios? A Clara criou um sistema interno de inovação, onde ela tenta tratar o grande desafio que, no meu entendimento, tem uma empresa de grande porte, do tamanho da Claro, que é como gerar um processo de inovação dentro de uma empresa que fatura o que uma empresa como nós faturamos. Então, se você não cria um sistema interno que possibilite com que se tenha pessoas empreendedoras dentro da empresa e que você consiga fazer, proteger as grandes iniciativas de um modo tal que ela tenha uma condição de sobreviver dentro daquela pressão que é o resultado do fim do mês, você dificilmente vai ter um processo de inovação interno que seja realmente eficiente. Então, o que a Clara fez foi tentar criar clusters, que nós chamamos de hubs, onde cada pessoa que tenha uma ideia, que cada pessoa que tenha uma iniciativa e que, de fato, a gente avalie que seja uma iniciativa bacana em termos de inovação, a gente consiga colocar ele nesse cluster e dar autonomia com que eles tomem todas as decisões e sejam responsáveis, fim a fim, pelo resultado, tanto positivo como negativo, para que eles não sejam abafados por essa panela de pressão que a grande corporação tende a trazer, que é em função do resultado do fim do mês que é essencial. Hoje é mais fácil criar uma cultura de inovação em uma empresa do que há 10 anos? O que mudou? Eu acho que muita coisa mudou em relação a 10 anos atrás. essencialmente a velocidade. O jeito que a gente cria a inovação hoje precisa ser muito mais próximo do consumidor, muito mais próximo das pessoas, por um simples fator. O mundo vem se transformando de forma muito rápida e as pessoas vêm tendo experiências cada vez mais ligadas à tecnologia, cada vez mais tempestivas. hoje a gente conversa com as pessoas através de aplicativo, a gente assiste filme on demand, ao contrário do que a gente assistia 10 ou 20 anos atrás, que você precisava ir no cinema ou alugar um filme. As diversas indústrias foram alterando e inovando e criando na cabeça das pessoas um imediatismo muito maior. Isso faz com que as empresas precisem ter essa velocidade, essa capacidade de entender o cliente e entregar a inovação no tempo do cliente, no tempo das pessoas, que de novo vem mudando. A boa notícia é que tem tecnologia para isso, tem metodologia para isso, mas as empresas precisam aprender a usar essa tecnologia, precisam aprender a se transformar constantemente e ter de fato essa capacidade de inovação em uma velocidade diferente do que a gente tinha um tempo atrás. Para o Itaú, uma grande empresa, quais são os principais desafios? Eu acho que o principal desafio está em a gente se adaptar o tempo todo. A gente entender que tipo de tecnologia a gente pode utilizar, como a gente usa a tecnologia certa, porque senão você se perde também no meio de tanta tecnologia nova. Trazer um mindset cultural acima de tudo, focado no cliente. A gente precisa ter esse trabalho multidisciplinar, onde os diversos profissionais do banco buscam de forma conjunta onde está a próxima oportunidade para o cliente, onde está a próxima inovação que vai trazer esse valor para as pessoas. Eu acho que o desafio está em a gente se adaptar o tempo todo. Empresas do tamanho do Itaú precisam ter essa velocidade. Qualquer empresa precisa ter essa velocidade, mas obviamente empresas maiores precisam de adaptações mais contundentes para de fato a gente adquirir essa velocidade. É isso que a gente vem fazendo nos últimos 10, 12 anos, aprendendo a ter essa velocidade e todo ano evoluindo nessa direção. Muita coisa tem acontecido nesse período, principalmente inovações tecnológicas. Pensando assim, acho que sempre é difícil de implementar uma cultura para qualquer lado que seja ela. A inovação não deixa de ser um aspecto difícil de você introjetar uma cultura de qualquer organização. Mas pensando no contexto que a gente vive hoje, na profusão de informações, talvez eu penso que tem uma dificuldade um pouquinho maior da gente conseguir entender de fato aquilo que está sendo apresentado com novas possibilidades, o que de fato traz valor para o negócio. Aí eu acho que tem uma dificuldade maior do que eu vi há 10 anos passados. Qual que é o desafio? O desafio para mim, primeiro, é separar ruído de sinal. Saber, na verdade, tudo que tem à disposição hoje no contexto, que nos embala na organização que a gente tem, entender, no nosso caso, que a gente trabalha com o mercado de consumo, com pessoas diretamente vinculadas a isso, ao varejo e tal, o que de fato vai se transformar em comportamento do ser humano e, portanto, gerar valor real para o negócio. Eu acho que é mais fácil por alguns motivos. A inovação passou a ser um assunto muito debatido, para a competitividade empresarial, para o desenvolvimento das pessoas. A Sabesp é uma empresa que, naturalmente, já era inovadora porque trabalha com engenharia, então, os ciclos de inovação operacional, eles aconteciam. Com o novo marco de saneamento, a necessidade da empresa ser mais competitiva disparou alguns gatilhos. Dentre eles, inovar para ser mais eficiente e integrar as áreas da companhia. Nesse processo de integração, a gente vem fazendo, nessa jornada de eficientização da empresa, a gente criou um grupo de inovação que é multidisciplinar e envolve todas as diretorias. Então, todas as novidades, sejam elas da área de clientes, da área de operação, da área de engenharia, a parte de TI, elas passam por esse comitê e esse comitê cuida de reverberar essas ideias na empresa toda. Então, ao longo do tempo, acho que não só a empresa foi se preparando para ser uma empresa mais apta a absorver novas tecnologias e fomentar um ambiente inovador e o ambiente externo nos demanda a ser mais inovador também, para ser mais competitivo e acelerar o processo de universalização com novas tecnologias. Exemplificando, desalinização, por exemplo, é algo novo no Brasil e a gente vem iniciando um processo de criar, instalar novas usinas de desalinização no litoral. O processo de tratamento de efluentes, tanto do esgoto quanto a água, para diminuir o impacto da Sabesp, do tratamento de esgoto na natureza, também envolve uma lógica inovadora. Então, tem várias frentes nos provocando a sermos mais inovadores. Nossos clientes demandando mais serviços, a sociedade demandando uma empresa que cause menos impacto à natureza e o ambiente competitivo, que também exige que a gente seja mais inovador. Então, sim, a empresa tem mais capacidade, hoje é mais fácil gerar uma cultura inovadora, porque há um senso de necessidade muito claro para todo mundo que participa desse processo. Na Sabesp, especificamente, quais são os desafios em inovação? O que você deslumbra para os próximos anos? Basicamente, a gente tentou atacar esse desafio integrando esse comitê de inovação, porque uma empresa com muitas ideias, acaba que cada um tem a sua ideia e tenta inovar no seu nicho. Então, um ponto que a gente identificou é, existe muita ideia boa na companhia, mas com esse desenvolvimento descentralizado, você acabava não capturando isso e organizando o processo de evolução da inovação, da governança da inovação de um jeito adequado. Então, a criação desse colegiado, com o representante de todos, você cria uma lógica de priorização. Os projetos que são priorizados, você dedica mais tempo, amadurece eles e eles vão ganhando orçamento à medida que o risco tecnológico vai se dissolvendo. Então, você ter um ambiente, uma governança que favoreça a priorização e desenvolvimento de projetos também ajuda muito. Obrigado.